Olá, meu nome é Andréia Momba, que sou terapeuta naturopata, doutora em naturopatia clínica e eu também tenho o privilégio de fazer parte do quadro de mestres da indústria da saúde Brasil. E hoje eu tenho um convite muito especial para você. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre aromaterapia e o assunto que a gente vai falar é sobre óleos essenciais e prostatite. Hoje a gente vê muitos homens buscando a clínica, as terapias naturais, homens com faixa etária de 30, 35 anos, onde muitas vezes eles buscam pela paternidade e aí eles começam a desenvolver esse desejo em ter filhos e esse motivo faz com que eles venham até o consultório. E aí muitas vezes a gente começa a ouvir esse paciente e relatos de escape de urina, dor a urinar, necessidade frequente e urgente. Então, muitas queixas nesse aspecto. E assim, muitos acabam descobrindo que possuem algum problema na próstata, nesse órgão. A próstata, ela é um pequeno órgão que fica localizado abaixo da bexiga e é o que faz parte do sistema reprodutivo masculino. A sua principal função, além da urina, é produzir e armazenar fluídos, que ajuda a nutrir e também a proteger os espermas. E quando esse órgão, ele não está funcionando bem como ele deveria, o homem começa a ter esse tipo de queixa, né? E esse desconforto, essa sintomatologia pode levar muitas vezes a infertilidade ou até um diagnóstico de uma doença mais séria, muitas vezes como o câncer. Alguns fatores comuns que acabam desenvolvendo esse desequilíbrio na próstata estão muito relacionados muitas vezes ao estresse, a ansiedade, a falta de exercício físico, a má alimentação. Então, muitas vezes acaba surgindo dores, né? Que é muito comum na parte inferior da virilha. E muitos homens também, eles sentem dor ao urinar. E também tem essa necessidade, né? Frequente e urgente de urina. Mas, doutora, como os óleos essenciais podem ajudar na prevenção e também no tratamento, aliviar esses sintomas, né? Pra aqueles que talvez já têm essa patologia ou já estão com esses sintomas. Bom, o uso dos óleos essenciais pra próstata tem um grande valor, pois ajuda a diminuir a inflamação desse órgão, evitando, assim, o aumento do tamanho da próstata, que normalmente acaba desenvolvendo, né? A prostatite inflamando. E esse aumento, ele pode bloquear, muitas vezes, a passagem da urina pra bexiga, através da uretra, e acaba, muitas vezes, envolvendo pedras no trato urinário. E aí, acaba acontecendo possíveis infecções ou, às vezes, até danos nos rins. E os óleos essenciais, eles podem ser usados, muitas vezes, até como afrodisíaco, né? Porque a planta, ela exala um aroma mais sedutor, que é muito importante nessa área da sexualidade e da reprodução. Por isso, os óleos essenciais, eles são ótimos aliados, né? No tratamento desses desequilíbrios, desses sintomas, né? Nos órgãos reprodutores. E como os óleos essenciais, eles podem ajudar nesse tratamento para a próstata, né? Você deve estar se perguntando. Bom, eles contêm propriedades anti-inflamatórias, propriedades antioxidantes, eles são relaxantes, calmantes, né? Então, eles costumam tratar, muitas vezes, a ansiedade, ajudando na redução da inflamação. Diminuindo, né, essa inflamação no órgão inflamado, vai fazer com que o corpo, ele esteja mais fortalecido para ajudar, inclusive, na recuperação do equilíbrio, né? Que foi perdido. E o cotidiano que a gente vive hoje, corrido, né? De todo ser humano, todos nós passamos por esse processo. E esse estresse é que, muitas vezes, causa a ansiedade, né? Não só nós, mas a maioria das pessoas hoje sofrem dessa situação. E os óleos essenciais, eles têm esse poder de tratar esses sintomas, né? Por exemplo, o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, trazendo para nós um bem-estar maior, né? Uma sensação de felicidade. E os óleos essenciais, eles são extraídos do sistema reprodutor da planta. E eles vão auxiliar, então, na reparação do sistema reprodutor masculino. Olha que interessante, né? Então, acaba aumentando a proteção do esperma e futuras complicações que talvez possa vir desenvolver na próstata. Os óleos, eles são ideais para ajudar no tratamento da próstata. Tem alguns específicos que a gente pode recomendar aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês o lavanda, né? Ele que é um óleo essencial que ele pode ser usado no difusor. Ele tem um aroma que irá proporcionar esse efeito relaxante. Ele pode ser usado topicamente ou então diluído no óleo de coco fracionado. E aplicado, né? Sobre a pele. E tem esse efeito, assim, regenerador. Ele é cicatrizante também, ele é analgésico. O segundo óleo que eu trouxe para conversar com vocês é o olíbano, tá? Esse óleo essencial é o pai dos olhos, que a gente diz. Ele tem uma ação direta na regeneração celular. Ele pode ser utilizado também no difusor, na ingestão. E ele vai proporcionar uma sensação de calma, de bem-estar, né? Então, a forma interna de usar os óleos essenciais, ele também é muito eficaz para tratar essa questão da próstata. Então, você pode também diluir ele no óleo de coco fracionado. O terceiro óleo que eu trouxe para a gente é o tomilho, né? Esse que é um óleo que tem uma... A principal função dele é combater a sensação de esgotamento, de ansiedade, de depressão. Ele ajuda também muito no fortalecimento dos pulmões, né? De doenças como resfriados, gripes, tosses, inflamações, né? Então, acaba tratando o corpo como um todo, não apenas a queixa, como a gente citou a próstata. Mas como a gente pode usar, então, os óleos essenciais nas terapias, né? Sempre seguir a orientação do profissional na área da saúde, né? Normalmente tem instruções ali no rótulo. Mas existem muitas formas de usar os óleos essenciais, né? E cada tipo de tratamento, ele pode ser feito com protocolo diferente. No caso da próstata, a gente pode fazer diluição, né? Pode ser feita a ingestão. Então, você vai ter que procurar um profissional da área da saúde para conseguir fazer a melhor orientação para você, tá? Então, você pode muitas vezes aplicar, misturar e fazer uma aplicação ali na parte do escroto, nos tornozelos, na parte inferior das costas, nas solas dos pés. Você pode adicionar cinco gotas em uma colher de sopa de óleo de coco fracionado, né? E colocar ali cinco gotinhas de cada óleo que eu citei. E inserir muitas vezes no reto, né? Deixar agir por toda noite, repetir esse protocolo diariamente, né? Mas antes de você sair comprando óleos essenciais para recomendar, talvez para o seu marido, algum familiar que está passando por esse problema, eu recomendo para que você se interesse um pouco mais sobre esse assunto, tá? Na indústria da saúde Brasil, nós temos cursos de naturopatia, onde que inclui, né, um curso de aromaterapia. Então, vale a pena. Se tem uma coisa que eu realmente recomendo fortemente, é que você faça parte, né? Faça parte da indústria da saúde Brasil, busque essa especialização. Você vai com certeza se maravilhar de ver como os óleos essenciais e também tantas outras terapias naturais podem fazer parte da sua saúde, te livrando de remédios, muitas vezes desnecessários, né? Muitas vezes que são usados e poder aproveitar tudo que a natureza te oferece. Então, gostaria de fazer um convite muito especial para você, que você entre em contato com a gente. Nós estamos aguardando a sua matrícula. Venha fazer parte dessa nova história, emergindo no mundo totalmente natural, com resultados fantásticos. Nós te esperamos em sala. Um abraço. Até mais.